O Ministério da Administração Estatal distribuiu na Fós-Sacari Junsanulo-Ressin Lima, gratuita da comunidade e município de Hermera, onde sustenta a necessidade de lorloro durante o período de confinamento obrigatório. O Governo distribui Fós-Sacari Junsanulo-Ressin Lima, gratuita da comunidade e município de Hermera, onde sustenta a necessidade de lorloro durante o período de confinamento. O Ministério da Administração Estatal, Lino de Jesus Torresão Ratetem, Fós-Sacari Junsanulo-Ressin Lima, distribuiu a Hermera Junsanulo-Ressin Lima, onde sustenta a necessidade de lorloro durante o período de confinamento obrigatório, inclui situação, desastre natural e a fulana a brilho bar. A gente tem que responder para a situação de Hermera Junsanulo-Ressin Lima, que é o confinamento obrigatório. A gente tem que fazer a resolução do Governo de Tontiana, que é a Hermera, que é o posto de Rai Lago, e a decisão é parcial para alunçar o confinamento obrigatório, para a população e comunidade de Serené, ela é refata em Dê, a Bela Saiba Mãe, e refata em Los Dê, e a lorra não se não recinde em Lára. Diretor-Geral de Desenvolvimento Rural, Ministro da Administração Estatal, Rosito Guterres, acrescenta, Fós-Siranei se distribuiu para a comunidade Bitlai-Sira, por dados, Nebe Autoridade Local Sira apresenta. E as regras que é mais rigoroso é o município de Serené que aplica a cerca sanitária, porque a comunidade de Lárabe é o movimento, também de buca a Iran, então, a Iran é necessária a política para disponibilizar a Iran para a autoridade local, a autoridade comunitária de Serené, mas por ser usado de recursos, para atender a comunidade de Serené, e enfrentar a Iran e a Serené, e a Fata em Serené. E a política de resposta à emergência, a economia social, que é o povo, e a movimentação, e a Fata em Ranesan, presidente da autoridade município Ermera, agradece para o governo, também tudo na comunidade de Serené e a situação de pandemia em Lára, onde aguenta a necessidade do povo nião durante o confinamento obrigatório. O Covid-19, o confinamento obrigatório, limita a deslocação entre a comunidade de Serené, e a atividade diária, mas tudo ainda não é ausente, tem um significado importante para vocês. Nós temos autoridade local, nós temos oportunidade de tomar, o recurso todo o ensino, que é o povo, que é o povo, que é o vítima, que é o confinamento obrigatório. Nós vamos tentar levantar, que é necessidade de nós, que nós temos vulnerabilidade, que nós temos que quitar, que nós temos que fazer, que nós temos que fazer, que nós temos que responder, onde dá o que são necessidades bem emergentes numa. Tuir Plano, Governo se distribui roto, para o município de Serené, antes de, aplica cerca sanitária, no confinamento domiciliar geral, inclui comunidade, que é afeta, para o desastre natural, e a fula na brilho, Dilma Suzete, GMN.